Nossa Senhora de Lourdes Dizer que os campos de concentração Extermínio e trabalho escravo Produzem bem-estar e saúde Produzem felicidade, alegria e sucesso Produzem economia e desenvolvimento Produzem tecnologias e instrumentos Que produzem e produzirão Felicidade e bem-estar nas comunidades E na humanidade É dizer Que os nazistas Eram as vítimas E a humanidade O problema Pois a humanidade Teve um problema Maior Eram as vítimas Eram as vítimas